Música Caríssimos, minha saudação a todos que estão aqui no santuário dedicado a nossa querida mãezinha, a Nossa Senhora de Guadalupe, tantos sinais nesta aparição que cada vez me impressiono ao estudar o manto da Virgem Maria, o manto em que o índio usava e apareceu a sua imagem, é algo muito digno e uma das maiores provas da aparição de Nossa Senhora. Já dizia o Papa São João Paulo II, se você tem dúvidas sobre a sua devoção a Nossa Senhora, vai lá para Guadalupe, olhar para aquele manto, eu tive esta graça uma vez de estar lá. E de fato, é algo espetacular o que Deus se manifesta e a forma como Ele vem se manifestando, Pouco tempo atrás, em Honduras, dois meses atrás, numa capela de uma paróquia, o ministro foi retirar as hóstias consagradas, pois ele realizava um culto nessa capela, o padre somente ia uma vez por mês, celebrar a missa e na hora que ele estava retirando do tabernáculo, ou então do sacrário, eis que ao abrir, havia uma hóstia com sangue. Imediatamente chamou o padre, o padre levou para casa, depois levou para o bispo, o bispo deixou no sacrário por alguns dias rezando, e ali ele estava liquidificado, ou seja, ainda sangue líquido, não sólido, foi quando ele resolveu de fato, levar para a medicina, e na ciência constatou-se que é o sangue, o sangue, não sei se é AO, qual? A, B, desculpa, me fugiu, o mesmo sangue que foi encontrado, em outras manifestações de Jesus, seja em Lugano, em outras situações em que Jesus se manifestou desta forma. Então, eu estou iniciando agora essa reflexão, nesse período do advento, porque nós cristãos, graças a Deus católicos, nós temos a grande alegria de saber, que na nossa igreja, não pelos milagres que acontecem, mas por sabermos que Jesus Cristo que fundou a nossa igreja, Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei-me a igreja, Ele continua a se manifestar, no meio de nós, seja pelos milagres que Ele realiza, e também pela alegria que nós temos, em senti-lo em nossos corações. Caríssimos, nós estamos no terceiro domingo do tempo do advento, alegra-te, exulta-te, por isso que o Padre hoje, está com essa roupa rosa, para entendermos a alegria de sermos cristãos, diante de uma festa que vamos celebrar, que será a festa do nascimento de Jesus Cristo, daqui a alguns dias. Mas entendam, não ficamos na alegria apenas, com atitudes passageiras e festas humanas, não, a nossa alegria, ela perdura, quando assim, compreendemos a presença do Senhor, em nossos corações, para sempre. E essa alegria, não quer dizer, por exemplo, que você vai se isentar de tantos compromissos, e preocupações, não, as responsabilidades continuam, os desafios, as tempestades, e outros, outras situações, vem à nossa frente, mas para um cristão alegre, para um cristão que é feliz, para um cristão que já tem Jesus no coração, nós passamos por cima de tantos desafios, e continuamos a vivenciar a nossa alegria, em Jesus Cristo. me lembro aqui, de Santo Agostinho, que compreendeu muito bem, o que foi encontrar Deus na sua vida, tanto te procurei Senhor, e descobri que estavas, dentro de mim. E ele mesmo concluiu, dizendo, que o ser humano, na sua inquietude, só encontra serenidade, e encontra paz, tranquilidade, quando descansa o seu coração em Deus. Que alegria! Eu estive esses dias atrás, no mosteiro das irmãs Carmelitas, aqui em Curitiba, muitos de vocês devem conhecer, inclusive faz parte da minha paróquia, Imaculada Conceição, e elas estão lá em 17, ou 18, mulheres consagradas, e toda vez que eu vou lá, há uma alegria, tão exultante no coração, daquelas religiosas, eu digo isso, porque eu tenho a oportunidade, e por ser pároco delas, elas todas se reúnem comigo, e nós conversamos, uma meia hora, um pouco mais, mas eu percebo a alegria, que elas têm, em estar vivenciando, de um momento diferenciado, que é uma consagração total, prisioneiras, naquele mosteiro, mas prisioneiras de Jesus, e elas, transmitem aquela paz, e tranquilidade, que a gente percebe, vir do próprio Senhor Deus, que já tomou o coração, dessas religiosas, este é um exemplo, mas, você já deve ter encontrado, pessoas felicíssimas, por estarem vivendo a sua fé, e estarem com Deus em seu coração, sim ou não? Agora eu pergunto, e você, tem alegria no seu coração, por ser cristão? Pergunta aí para o seu irmão, do lado direito, e do lado esquerdo, você está com a alegria de Deus? Vamos lá, você está com a alegria de Deus? Caríssimos, a alegria, verdadeira, está ligado, a algo de mais profundo, do nosso ser, eu sei que nós viemos aqui também, pedir, eu sempre estou pedindo orações, pela minha mãe, Natair Rocha Cleina, que está acamada, não tem dor alguma, mas está lá acamada, sofremos com isso, mas eu quando chego lá, eu não sofro, eu transmito, alegria para minha mãe, viemos pedir, preces, orações, daí o Cauê, que está internado, é uma criança, a um adolescente, está na UTI, em coma, vamos rezar por ele, e tantas outras preces, pedidos, que todos temos aqui, mas irmãos, irmãs, vamos lembrar também, que se nós estamos aqui, é porque somos cristãos alegres, e cristãos alegres, são alegres cristãos, que transmitem, e sobretudo agora, aproximando-se do Natal, não por ser somente uma festa, mas transmitimos às pessoas, a alegria que temos, em Jesus, estar em nossos corações, e nós, podermos, descansar este coração, na sua manjedoura, seu nome está lá, na manjedoura de Jesus, que você crê, nele, porque você, sabe, vivenciar o Natal, com o espírito cristão, antes de ontem, eu tive uma folga, à noite, fui assistir, uma apresentação natalina, lá no Parque Barigui, belíssima, inclusive, sabe que o nosso prefeito, não vou citar nomes aqui, mas o nosso prefeito, é muito católico, e uma apresentação, com uma mensagem, tão linda, e, figuravam lá, José, Maria, o menino Jesus, cantava-se a noite feliz, eu fiquei, tão feliz, tão contente, de ver tantas pessoas, até de outras ideologias, religiões, seitas, mas estavam ali, com aquele sentimento, do Natal verdadeiro, estava ali, as figuras, Maria, José, e o menino Jesus, e, tantos outros lugares, que aqui em Curitiba, estão acontecendo, apresentações, mas como é importante, nós, percebermos, que por sermos cristãos, temos essa alegria, no coração, mas podemos também, transmitir ao outro, essa mesma alegria, que nós sentimos, por exemplo, Jesus está com você, como será o seu Natal, perguntar as pessoas, você está se preparando, e aí, o seu coração, será a manjedoura, que vai acolher, o menino Jesus, em sua vida, essas perguntas, simples, demais, mas que tocam as pessoas, porque muitos, infelizmente, vivem em si, nós sabemos, o Natal, pagão, do consumismo, dos prazeres, e assim por diante, é o nosso ou não? O melhor Natal, que eu, padre, Kleina, passei, foi, no ano, em que a minha família, decidiu, neste ano, não vamos dar presente, um para o outro, e vamos comprar, algo muito simples, para colocar, em cima da mesa, foi um frango assado, com uma farofinha, e o risoto, da minha mãe, o melhor Natal, para mim, porque era simples, eu choro, porque meu pai, estava vivo, mas como é bom, ter uma família, para a gente, passar o Natal, e quanto mais simples, for, maior a presença dele, me desculpe, é a alegria, do cristão, não é? Cristão chora, nas emoções, e eu me emocionei, hoje com vocês aqui, viva, mais simples, Natal, que você puder, vivenciar este ano, vai ser espetacular, Jesus já está, nascendo em nossos, corações, amém. 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 Amém.